Música Alguma coisa me incomoda agora Talvez a falta de você E no silêncio dessa noite lá fora Ouço apenas o eco de uma canção Meu pensamento vai buscar distante Sempre voltado em sua direção E o mais certo estou vivendo nessa hora Quando a dor aperta Só quem sabe o que sente é o coração Ah, se o tempo pudesse me levar agora Se eu pudesse ser a força da imaginação Quem sabe será que ele passaria E o mesmo sem termino Conseguiu pousar Ah, se o tempo pudesse me levar agora Se eu pudesse ser a força da imaginação Quem sabe será que ele passaria E mesmo sem termino Conseguiu pousar Olhando a rua Pela vidraza embaçada Dentro do quarto Não consigo me conter Tanta aflição Eu parecendo uma criança É chão 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 E mesmo sem termínio conseguiu pousar Mas o vento pudesse me levar agora Se eu pudesse ser a força da imaginação Quem sabe será que ele faz daria E mesmo sem termínio conseguiu pousar